Um treino assim foi considerada a partida entre Chapecoense e Palmeiras. Para o time visitante, um treino dos jogadores de base que tiveram a chance de jogar contra um dos adversários da Série A. Jogamos com a maioria do time, com a molecada que não vinha jogando. Então a gente queria mostrar para o professor que a gente tem condições de jogar no Palmeiras ano de centenário. Mas o Palmeiras teve dificuldades para jogar. Os jogadores da base que queriam destaque foram colocados como dúvida para o ano que vem. Claro que a gente tem que pensar em reforçar, mas também tem bons olhos como a gente está fazendo paralelamente com a categoria de base. A Chapecoense treinou para o ano que vem. Conheceu um dos adversários e teve uma prévia de como será a temporada de 2014. E mostrou que em campo já está preparada. O gol da partida foi de Bruno Rangel nesta cobrança de pênalti. O ano foi legal, o ano de classificação, de Série A. E agora nada melhor do que fechar com o jogo, com a vitória dentro de casa e eu fechando com o jogo. E fora de campo, a Chapecoense também já está se preparando. Para receber as grandes torcidas da elite do futebol brasileiro, a Arena Condá vai ser ampliada. As obras começaram na manhã desta segunda-feira. A ala leste do estádio vai ser ampliada e a capacidade de pasta de 12.800 pessoas para 22.600. O governador do estado assinou a liberação da verba de mais de 6 milhões de reais. A melhoria do estádio, que já está muito bonito e grande, mas vai ficar mais bonito ainda e maior a altura da Série A, que são os 20 melhores. O Campeonato Brasileiro, onde grandes equipes virão aqui, Grêmio, Inter, Flamengo, Corinthians, Santos. E para a gente dar uma acomodação melhor para o torcedor e ter casa cheia, que é importante para nós, porque nos últimos anos a torcida está fazendo a diferença dentro de casa e com a pôr do torcedor para a gente fazer uma campanha boa na Série A do Campeonato Brasileiro de 2014. O primeiro objetivo de ser alcançado é a permanência, que eu acho que é o mais importante.